Ah, não conheço, não. Coloca o áudio aí, Legolas. Ô, Gass, coloca o áudio aí. Já coloquei. Dill também. Ah, tá, beleza. Não, mas não tem problema, não, pô. Aqui é a live do Pato, pode falar, sim. É o meu linguajar. Ah, eu vou repetir. Caging, The Will, The Mask. A demo dele tá na live do Xbox. E ele é 79,95 e tá por 39,97. Darei pra eu comprar ele. Sobre o que é o jogo? É, é um jogo 2D, pô, que a gente controla uma coelhinha no mundo. Hum, sabe? Ele é BR, o jogo 1D, que eu fiquei sabendo. Ó, tá saindo a voz do Legolas, tá saindo. Fala alguma coisa aí, o Gass. Tá, tá certinho. Ô, esses gatos aí, velho, cara. É, ele é muito idiota, velho. Meu Deus. Por que que cês tão deitado aí? Tá, vou calar a boca. Tem, tem Wolf. Tem Wolf. É, tem Wolf? Wolf é um esquadrão, Gass. Que eles só dão um tiro na cabeça e, tipo, eles... É o John Wick? É você. É um tal de John Wick. É bom ficar, que eles se confazeram no mundo. Ó, eu vou olhar aqui. Entra todo mundo no Select aí. Ó, outro jogo que se tivesse disponível no PC, eu colocaria, seria o Titan Quest, velho. Tudo que tá aí, Titan Quest. Ah, sim. Titan Fall. Não, Quest. Esse aqui é monstro. Esse eu não conheço. Ó, todo mundo no Select aí, Jill. Titan Quest é tipo um Diabolo, sabe, de mitologia grega. É isso aí, meu Deus. Ah, tá. Que merda. Eu lembrei. O menino sabe. É isso aí. Ó, a gente vai fazer só aquela ali, Gasto e Jill. Chegue até o Centro de Pesquisa de Motores, na área oeste. Falando em Diabolo, é Diabolo, é Diabolo, é Diabolo, é Diabolo, é Diabolo, é Diabolo. Vai ser mais ou menos... Pesquisa de motores. Pesquisa de motores. Eu vou te abaixar um pouquinho mais, velho. Eu ganhei ele de presente. Onde que é esse local de óculos aqui? Não, área oeste de White Coast é onde eu marquei aqui, ó. Aqui é o oeste, ó. Deve ser esse observatório aqui, ó. Porque não tem outra coisa aqui, né? Tô dando... Ah, tem várias casinhas, ó. Tem casinha aqui. Outro jogo legal. Tem casinha aqui, tem casinha aqui, tem casinha aqui. Deve ser um desses aqui. O que é Van Helsing, né? Van Helsing 2, que tem isométrico e RPG. E tem mais um negocinho aqui também. O que que a gente faz? Também tem esse. A gente... Sabe o que a gente... O que que a gente pode fazer? Ali no campus da SQL tem helicóptero. Então, eu deixei o ponto A marcado lá. E vamos ver onde... Como é que você falou aí? Aqui, ó. Tem um helicóptero aqui, ó. Pra quem não sei, ele, ó. Sim, aí tem um helicóptero. Só que é bem vigiado, cara. Tem ideia, tem outra ideia. Não, eu acho uma boa ideia. E outra... Tá vendo aqui? Aqui. 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 E aqui. Tem aqueles lança-foguetes, cara. É só vim, é só vim por esse... Por aqui, ó. Vem por cima, só nada o rio ali já era, velho. Então, isso... Não, sim. Depois que pegar o helicóptero, eu aprendi jogando com o brisado. Ele foi querer cruzar a base. Mas tem lança-foguete, entendeu? Então, o que que a gente tem que fazer? Pegar o helicóptero e dar a volta aqui, ó. Foi querer cruzar pra não ser derrubado com o helicóptero. Depois a gente parte pra lá, entendeu? Beleza. Deixa eu marcar lá de novo. Beleza. Beleza. Beleza, pode. Beleza. É aqui. O Ash. Não, o Ash vai ser... É, o Ash é ali mesmo. Tá marcado já. Vambora. Segura de gata aí. Vamos pro C e depois pro A. Segura de gata aí. Segura. Ah, sabe o que no parque de obras tem uma F-250? Olha aí. E o Melo. É escrito Melo. Melo. Diego. Melo. Melo. Vamos pegar a 250 ali? O que que vocês acham? Ou vamos a pé? Ela é muito de gata, velho. Querem a pé? Querem a pé? Querem a 250? É uma caminhoneta. Caminhoneta. É uma caminhoneta, velho. Porque eu acho que se der a pé a gente vai ter que andar um pouco. Vamos lá pegar a caminhoneta, velho. Caminhoneta, velho. Dá a vobozinha. É. Neta, dá a vobozinha. Olha aí. Eu troquei aquele jogo do Harry, velho. É. O cara, velho. Bate em todos. Bate em todos. Ai, meu Deus, velho. Pera aí, que até pode aí. A Harry, né? Um momento. É, a Harry. Bate em todos. Um momento. Um momento. É isso aí. Ah, não, velho. É isso aí. Eu bato em todos. É, todos. Todos. Que mais? Bate em todos. Bate em todos. Bate em todos, velho. É o jogo de carameneuta. Bate em todos. Me ajuda. Essa floresta de bambu aí que eu tava falando pro... 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 Me ajuda. Que ela é bem maior. Aqui, aquela tá bem grande aqui, ó. Bem denso. É da escola. Eu trabalho. Faculdade. É que pode vir, galera. É que não tem nenhum. Esse parque. Isso aí, o nome dele. Me ajuda. Me dá um Xbox. Bate em todos. Bate em todos, velho. Meu Deus. Me ajuda. Pô, deixa eu deixar a live ligada aqui, que eu despreço alguém. Segura o X, por favor. É da escola. Trabalho ou faculdade. Já vou sair, peraí. Tô só vendo a live. Meu Deus. Bate em todos. Bate em todos. Não saiu, ó. Ô Diego, eu tô fazendo live. Viu o áudio, hein? Tá com a caminhoneta aí, ó. Caminhoneto. Pô, ninguém falou pro Diego dar a Cruz Maltana, né, velho? Diego, conhece a Cruz Maltana? Caminhoneto. Cruz Maltana. Era pra ser Cruz Maltana. O pato mandou um Cruz Maltana. Caminhoneto foi foda, hein? É da situação. Que game? Não, tô interpretando. A caminhoneta. Por que ele não tá saindo? Por que ele tá saindo, velho? Aqui no Paraná, não é, velho? Certo, o áudio não tá saindo. Não, pô, tem que tá. Eu tô, eu, eu, meu, minha voz tá saindo aí, pô, na, na live. O pato, meu áudio não tá saindo aí. Eu acho que a sensibilidade não funciona. Funciona. É computador. Ah, computador. Tem essas coisas. Cruz Maltana. Outro dia eu fiquei enchendo o saco aí do pato. Tá me amendo. Colocando. Caminhoneto. Ah, 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 ah. Outro dia eu fiquei enchendo o saco do pato aí, pô, mandando o áudio. Ah, cê tá aí, né? Usando o copo aí que eu peguei o pato. Eu tô indo lá pegar o elecão. É, então você já tá sabendo também, nem precisa falar. Uhum, já decorei praticamente. Usando o copo aí que eu tô me desidado aí na live, pô. Deixando o saco do pato. Ai, caralho. Nossa, tá sabendo, velho? Tá sabendo legal, cara. Tava correndo demais. Tá bem que cê decorou, hein? Tava correndo demais. Nossa, arrepentei já com o carro. Deve tá chegando, né? Tá de frente aí, já. Tá chegando. Tá? É ali, é ali, é ali. É ali, né? Só descer. Só a gente descer. Ih, tá aí, tem, tem. Dá pra, dá pra deitar? Eu não, ainda bem que os caras passaram. Dá caminhonete? Olha a caminhoneta. Se tiver uma caçamba, dá pra dar um cara. Nossa, os caras nem viram, que sorte, velho. Só descer aqui. Vocês têm sniper aí, ou? Tem. Cruz Maltana. Turma, uma daí. Acho que ele não. Ah, parece que não tem ninguém lá. Tem dois ali, ó. Ah, tô vendo. Ah, dá pra gente levar de sniper. Eu tenho sniper aqui. Pega o de preto, né? Cruz Maltana. Tira de sniper. E a... Tá, só vai lá. Não, mas o teu. Vai. Tira de sniper. Hum... Esse era o de preto. Ô, Dil. Esse era o de preto, mano. Eu não coloquei silenciador, velho. Que bosta. Agora tem que limpar a área. Cuidado, cuidado. É só fazer silêncio. É só fazer silêncio. Sim, limpar a área, velho. Não, porque eles escutaram o barulho, velho. E a gente subir do helicóptero vai vir foguete. Não, é que limpar a área. Silêncio aí, que eu tô com o silenciador. Mas acabou. Acabou as ruas. Só tem que achar um lugar pra desistir, sim. Lá na praia, ó lá. Vamos lá mais pra frente um pouco. Ih, tem os caras que não é isso aqui. Me ajuda. Por favor. Caralho, põe silenciador, para. Porra, silenciador. Que isso? Vão lá, vão lá pra aqui, galera. Ah, eu vou achar uma aba aqui, que é só de alguns dados pra PC. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que é que tem. Não, não tem. Meu Deus. Meu Deus. É aqui que cê desceu aquele dia, né? Meu Senhor. Sei lá onde cê tá. Vem ajudar. Tava vindo pela estrada e achei um... É, vamos quando descer aqui, ó. Uma erosão. Pula, pula com o carro. Desce com o carro, desce com o carro, lá. Uma erosão nasal. Vocês estão juntos, né? Que vai explodir aqui, rapaz? Vai chutar. Mano, é aí, velho. Eee... Peraí, paraí, paraí, paraí. Ah, os caras... Ah, os caras... Ah, os caras... Os caras entraram dentro do... Os caras afundaram o veículo, velho. Olha o cara, velho, que morreu aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. O cara tá que nem o Matrix. Peraí, peraí. O rio do Matrix aqui, ó. Peraí, peraí. Quero ver, quero ver. Só que não conseguiu desviar da bala, não. É na escola, no trabalho, faculdade. Olha lá, velho. Um bracinho para cima, outro para baixo. Não, aqui ele tá diferente. Ah, ele tá diferente aí? Tá, ele tá que nem o livro do Matrix, assim, arcado para trás. É com os pés no chão. Bisoft bugou aí para você. Ah, não, não, não. Meu Deus. Meu Deus, assim também, pato. Isso é que tá diferente. Bora aí, de dar um, meu Deus. Bora aí, de dar um na live ali, porra. Meu Deus, meu Deus do céu. Bora, Tio. Ah, não. Ah, não. Posso pilotar? Ou seu irmão piloto? Não, peraí, peraí, que é tão de lâmpada. Que que é isso? Nossa, não, agora a gente tem que limpar a base. Soldado. Meu Deus. Você não quer pilotar não, soldado? Não, mentira, mentira, mentira. Ah, pode pilotar lá. Bele. É bom sim. É bom sim. É bom sim. Pode ir. E não seja também. É bom sim. Como é que muda para a manhã? Vai. Não sei não, velho. Vai indicar, depois que sair da base aqui, vai indicando. Ah, é BB. Passou à esquerda, vai virando para a esquerda. Seja do que ser, então, o que é que tem mais? Consigo seu ser. É sinal do foguete, eu acho. É, vai para trás você, para trás, para trás. É que não pode ir perto das bases, tá ligado, Dil? Pode ser, contorna aí por cima. Sai reto agora? Não, tá totalmente fora de mão, tô falando para vir para trás, para ir para frente. Tá, tô contornando. Contornando, velho. Caralho, meu boleto. Gastro, se você deixa bem apertado, ele vai trocando de assento, até achar ar. Ah, eu vou seguir aqui, já. Ô, Gastro, se você, de repente, localizar o avanço do foguete, avisa, tá? Dil, também, se o avanço do foguete aí, avisa, Dil. Ih, vai continuar, vai contornando aí, vai contornando aí, velho. Aí, só seguir reto agora, ele fica. Bora. Ih, aqui tem um lanço-foguete nessa base, caralho. Pô, que jogo é esse? Que jogo é esse, Warner Brothers, cara, galera, mas... Vou abaixo, que é o foguete, né? Ah, o time tá, mas... Não sei, mano. Fala que jogo é esse. Tá no Game Pass, eu acho. Que negócio é só, porra, não. Obtenho gratuito aqui, é Warner Brothers. Warner Brothers. Warner Brothers? Multiversos é um jogo multiplayer. Warner Brothers. Games. Multiplayer, dizem que é legal, cara. Como é que posso estar pelo rio, hein? É de bobo, né? Pode. E é aquela montanha lá na frente, tá vendo? Dá pra ouvir. Ah, beleza, só ir reto. O tamanho daquela montanha lá, velho? Deixa eu ver aqui, velho. Você viu o tamanho daquela montanha lá, Gil? Se tiver ele pra PC, eu vou... Não, a câmera aqui tá diferente. Meu Deus, o time, eles se... Até tomar o cu. Ali na nossa frente tem um... Foi até tomar o cu. Fica o suíno lá. Como é que acha? O Alves suíno? Os caras ficaram louco quando eu falei Alves suíno, velho. Alves suíno? O que riu pra caralho? Golpes suíno? Os Alpes suínos. Golpes? O Alpes suíno, velho. O Diego vai lembrar, velho. Vai tomar no cu. Golpes suíno, velho. Golpes suíno? Os Alpes suínos. Os Alpes suínos. Alpes? É porque é uma montanha enorme, é. Acho que ele tentou falar Alpes suístos, mano. Falou Alpes suíno. É? O Alpes suíno, velho. Meu Deus. Mas eu falei zoando. Eu falei zoando. Olha os caras. Meu Deus. Eu brinco tanto que os caras acham que eu falo sempre. Ela mandou o golpe suíno aí. Olha isso. A sua pisteca de boca aí pra nós. Golpes suíno. Foda. 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 Golpes. Espurindo. O Gasto. Oi. Você tá provocando os caras, Gasto. Você vai derrubar esse helicóptero. Tô não, pô. Se tiver um cara com lança-foguete. Ah, era eu. Fica atirando ela. Era você. Pode ir mais pra direita aí. Se tiver cara... É, tem que contornar aquele. É, tem que ir da rota aí. Lançar. Tem mais uma vaga aqui de retro. Uma dimersão aí, cara. Não bebe uma Coca-Cola. Entendeu? Light. Mas você pode jogar a frente, Diego. Não dá nada não. Entra aí. A única coisa é que a gente não usa por ponto de deslocamento. A gente vai na raça. Galera, tá vendo ali à esquerda uma fumacinha ali, ó. Bem no... Que é isso? Na base do monte ali, ó. Na direita. Vamos parar lá pra dar uma descansada. Não, eu só vou parar ali na fumacinha, tá vendo? Que é isso? Tem uma base aqui. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Eles estão jogando Ghost to Return on the Germanic. É... É... Ah, nem precisa, velho. Ele já foi descoberto, já? Aquele já foi? E aquele lá no pico, lá na frente? Mentira, ele é ruim do caralho, mano. Ele lá foi também? Mentira, ele é ruim do caralho. Tá de luta não. Direita? Tem na direita? Deixa eu ver. Sim, olha aí. Não tem nada. Não sei se eles são ruim pra caralho. Tem, eu tô vendo. Tem ali na frente, é a esquerda. Não, da esquerda já foi descoberto. Da direita, não. Ah, vai lá, vai lá. Esse aqui na nossa frente, você tá vendo? Será que tá... Tá no rec? Esse não foi descoberto? Eu vou tentar pousar ali. Caralho, eu nem pedi pra tu passar ali, mano. Que porra é essa, velho? Ah, vai tudo bem, mano. Meu Deus. Porra, cara. Isso é muito chato, cara. Quando tu pede o máximo de um cara, ele manda no outro. Vai de dentro, deixa eu ver a base aí. Vai tomar o seu rumo, mano. Onde você parou ali? Tem um... Tem um acampamento aqui. É, a gente vai perder essa fila, né? É a mais estúpida possível. Aqui, ó. Aqui em cima. Porra, o time não se movimenta, mano. Caralho. Que agonia, velho. Mano, é agoniante. Vocês devem pachar alguém pra falar... Se vocês tiverem alguma ferida pra fazer, vocês já fazem. É, acabou o jogo, família. Vamos desistir. Acabou o jogo. Vamos aceitar a nossa triste derrota. Na vida real, vocês se parecem, ô... Ô, Dio. Que gasto. Igualzinho. De aparência? Você falta pra caralho. Igualzinho. Só o cabelo. Com o é loiro, o outro é moreno. Porque aqui no jogo tá igualzinho também, velho. Ah, meu Deus. Corações. Meu Deus do céu, velho. Vou colocar alimentação. Ah, vocês merecem perder essa porra aí, mano. Na boa. O time do caralho. Meu Deus. Vou embora dessa merda. Vamos gol aí. Eu tô rei. O jogo, acabou o meu time da partida. O que é isso? Acabou. Meu jogador é o único que quer ganhar pro jogo. Tipo, com 35% de poça de bola. Então... Meu Deus do céu, velho. Caralho, que derrota fintinho. Pelo amor de Deus, mano. Na moral, que ódio, cara. A porra, sonhador me colocando como reserva por causa desses idiotas aí que não sabem jogar. Pô, são... Caralho, me mato pra botar o cara na cara do gol pra fazer ele isolar a porra da bola. Ah, vai ser inteira. São... São seis DLCs de mesmo. Handcap. Não, handcap não, é ruim. Vamos... Tá longe ainda, Gil? Deixa eu... Você lembra no mapa se tá longe? Não. Acho que é seis DLCs. Pode mudar a hora do dia se quiser. Não, deixa eu te ir. Deixa eu te ir pra viajar. É, é, é. É verdade. Então, vambora. Eu tô vendo aqui na live do PC. Não, tem seis DLCs no Mind Dungeon. Mas... Só não sei qual é a que vem naquele pacote lá que a gente comprou na mídia física. Espera aí, galera. Eu só vou ver se eu tenho habilidade pra usar. Se vocês quiserem ver também, é... Select... É... Habilidades. Aí você escolhe a classe de vocês e... E vê se tem ponto de habilidade pra usar lá. É... Não. Se você não dá pra ser mal, você não dá contra. Se não dá pra ser mal, você não dá contra. Se não dá pra ser mal, você não dá contra. Se não dá pra ser mal ou não serve. Você sabe. É o mesmo, eu jogo lixo. Ah aqui ó, térmico, beleza, vou comprar o térmico velho Eu acho que eu vou baixar o Minecraft, o Minecraft, o Flash Simulator, vou baixar pra jogar um pouquinho depois Boa velho, Flash Simulator Aí o Paper 80 tá jovelão, burro E tentinho Eu tenho que dar uma chance aqui, RPG, The Outer Worlds, da Zidia Eu tenho que dar uma segurança nesse jogo Na época eu tava muito fissurado jogando lá no The Witcher E iniciei e deixei de lado Esse jogo The Outer Worlds Preciso dar uma segurança nesse jogo Quantos gigas aí? Coloca ali pra baixo, coloca ali pra baixo Pô, esse é um jogo que eu não joguei ainda, também que eu sinto vontade de jogar Eu dei uma... Peraí galera, eu tava só adicionando um ponto de habilidade Eu dei uma... Peraí galera, vai para a direita O Outer Worlds, mano, é o Outer Worlds O Outer Worlds, mano Deixa ele ter direito mais, mais... Aí reta aí Alarmo de míssil, vindo ou não? Como é que é o nome de violeta? Não sei não É alto dos teus burros E é alarmo de míssil, velho Vou abaixo que ele... Acho que eu perdi no teu cu, que isso eu juro que eu escutei os palavras Tá escutando aquele barulho? Tava antes desse barulho Então deixa que você dá mais que eu pensei Não importa Acho Eu vou te ver pra baixo Eu vou te ver a gente Eu vou te ver a gente Gastro, o segredo do helicóptero é sempre que eu abaixo e só solta nas montanhas, tá ligado? Vai passar as montanhas Tem que passar o segredo sem mais necessário Tem que passar o segredo, eu tô passando pelo... Não, não é básico a gente vai, a gente tem que achar Deixa eu ver aqui no mapa Vou ter que pegar alguma coisa pra liberar a gente de passo Tá chegando Qual que é a novidade a gente tem que achar? É... pesquisa de motores na área oeste Na área oeste Na área oeste dessa região aqui Ó, aqui tem um observatório Deve ter um monte... Aqui tem um monte de casinha, Gil, você tá no mapa, né? Ó, tem um monte de casinha, né? Aí, aí, aí Deve ser uma dessas casinhas, cara Pra direita O que que a gente pode fazer? Ixi, pulo certinho É... O que que a gente pode fazer, Gil? A gente pode vir nesse lado, descer o helicóptero e começar a andar de a pé, deixar o helicóptero ali E ver se acha informação com os populares É... É... Não, não Não, não É pra esquerda Tem que vir pra esquerda É... A aí... A gente já tá no... Já tá Mais... Mais... mais pra esquerda Mais pra esquerda Ah, né? Tá aí, retinho aí Nada daí, Trump Vários dos 가�κ bloomers o da esquerda ela percebeu a gente deixa o helicóptero aqui e vai dar pé agora olha essa mata eu mato ela é louco demais porra não, lá da juventus eu não aceitaria não eu vou fazer aquilo pato eu vou comprar um paint a mais e ficar com 12gb ou não, 16gb de memória RAM no pc vou comprar o redemption no Steam velho nossa no pc em, fica louco em vaga, caralho, vaga de joão vaga, vaga de joão gaste, 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 gaste helicóptero, helicóptero é complicado né o dil, essa é a estação de drone que a gente precisa vir depois ó na missão aqui ó fala que tem uma estação de drone é essa que a gente parou aqui velho é um robô do lado ai né eu to camuflado, não to vendo beleza, tira a camera ai eu to camuflado, eu não vou levantar pra ele me ver né passou do lado, passou do lado, vai embora pega o drone então não tá, ta vendo essa estação ai? a gente vai ter que voltar ai depois é drone então já vou marcar ela no mapa aqui pra gente voltar depois ah, to vendo ali, é drone de carga isso ai isso ai não tem perigo não onde vocês estão? a drone está do lado do helicóptero no chão? humm é poxa, mas cadê quando tudo era volta no helicóptero vocês não estão vendo? é que a gente camuflou achei ó aplague tail vocês viram? aplague tail na verdade é aqui ó estação de drone agora aqui é a nossa segunda meta soldados da centenel tem informações a gente pode ir aqui e fazer a essa ali apareceu uma amarelinha aqui ó em cima né? em cima né? em cima né? um 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 centro de pesquisa de motores já localizou ó acho que alguém olhou com o binóculo aí ó aqui ó o que você está falando? marca marca no mapa pra ver o que você está falando marquei entra os dois entrem no gps tá marcado onde que está ficando aqui de pesquisa de binóculo aí? o de drone aqui vai ser a segunda parte da missão a primeira parte que a gente vai fazer hoje apenas é aqui já localizou de alguma forma localizou não sei se a gente olhou no drone alguém passou por drone é deve ser isso oi então é aqui que a gente tem que ir ó a nossa missão então vambora vai ter um helicóptero aí? é ui vamo né em que jogo? deu uma poxa até hoje liga pra Microsoft pra reclamar conquista conquista ele tem ou o Diego ligar pra Microsoft quando eu estava jogando Odyssey na DLC o o o o o o o o vai ele tem que ir eu desci sem querer o do mundo da percepção eu achei que vocês estavam atirando o que é que você tem que ir entendeu a corpista da peça é para ele Essa é a que a gente tem que vir depois, é a outra que a gente faz essa. Vai reto, vai reto. Achei já. Isso, é aquela que tá naquele lado ali. É só ligar, o pessoal resolve. Ô, Dio, dá uma sobrevoada do lado lugar, senão por cima, pra gente ver se tem gente, se não tem lança-foguete. Eu acho que dá pra gente metralhar, não vai ter lança-foguete não, hein. Pega uma arma aí ou pega outra, Dio, vambora. Que que cê acha? Pera aí, para ele, para ele, para ele, para ele ver o negócio aqui. Olha o drone subindo ali, ó. Esse. O meu drone é o drone. Você soltou o drone? Aham. Tô tentando passar na hélice para ver se estoura ele. Ô cara, velho. Eu fui preocupado com o camisão, o cara preocupado em estourar o prontuador. Ó, tô numa arma aqui, passa na outra. Eu tô na outra, vou... Não tem ninguém, né? Pera aí, Diego, só um minutinho. Ó, eu tô na outra, vamos atacar com ele próprio, enquanto a gente já tá. E agora eu tô tomando tiro. Vai, Diego. Pode falar, desce o helicóptero, não tá parado não. Vai, vai, vai eVEL. A gente que ataca o porcim ou você por baixo, pode falar que lá, Diego. Ôi, em nenhum mundo todo vai tirar do pescoito lá. Então desce, ele pode Qual vídeo? Você me mandou um vídeo? Vou ver, peraí, só fica tranquilo Opa, pula Ai, eu não consegui morrer Eu vou morrer, velho Não consegui pular, ah, dá tempo ainda Olha o gaspo, pousou, ele mostra, velho Eu não tiro, velho Agora eu morri Carbonizado Nossa, o cara conseguiu pousar aqui Pousou, velho Só que morreu carbonizado Carbonizado Não, vocês estão no helicóptero, né? Descendo o Kobe Bryant Nossa, eu spawno no outro lado aqui O Diego, você mandou um vídeo lá? Deixa eu ver, velho Vou ver aqui Demora um pouquinho aqui a... Vai saber quem é o cara Uma fase preta aqui, pessoal Ah, começou essa porcaria, velho Olha os caras, velho Olha, eu dei respawn bem no lugar da missão aqui É, mas ele spawnou um do outro Então tá bom, então tá no lucro Tá lá mal Olha lá mal Olha o T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Vai cortando É isso Eles não sabem o que que resolve O que que resolve É tu pegar e jogar vários jogos ou mesmo E ficar ali guardado, né? Não, e tipo Para, tu comenta Tira da tomada É nuvem, é tecnologia de nuvem essa porra Ah, esse negócio é tecnologia de nuvem Tecnologia de nuvem misturado com o físico ali do console Cadê o pato louco? Nós tamo, nós tamo junto Que passe que tá separado Cadê você? Não, eu tô tentando chegar em vocês Pera aí Vocês estão se mexendo ou estão parados? Ele já tá dentro da base aqui, já Olha o matinho aí Não, só que eu tô enfrentando resistência, cara Porque tem muita gente no meu caminho Tá na primeira hora Não, o que é isso? O cunhazinho inteiro O cunhazinho inteiro tá enfrentando resistência Mas você quer o quê? É, mano Tá difícil chegar lá pra porta dele Vocês estão na porta de alguma coisa aí, né? Tô chegando Tô vindo pelo lado Tô vindo pelo lado Um cara aqui Lapo nele aqui, ó Então, eu tô escutando bastante vozes Tá foda E com que frequência? A todo momento Olha os caras atirando lá, tô vendo os tiros, ó Do tempo Pô, não tá atirando Pera aí, rapaz Eu já tô aqui, porra Não é aquela cara lá em cima pra não ter cuidado não Cheguei aqui, só que não tô conseguindo ver vocês Tô na frente da propaganda verde aqui, só que eu vi vocês, eu acho que eu vi vocês Tô vendo aqui, ó Tô vendo aqui, ó Tô vendo aqui, ó Tô vendo quem é Beleza Pessoal, vem proposta merda Agora a gente tem que entrar ali e resgatar os civis, né? Cientista, tem que pegar o cientista É Você aqui é o capitão, a gente só segue ordens Não, eu não sou o capitão, não Ah, o capitão é um brisado, mas você é o tenente, pô Tenente Dilt Brisado aí Não veio, cara Tá assistindo filme Tá no Rio de Janeiro Continua Continua, continua o que, então, Rio de Janeiro? Fala aí Tá um drone ali, ó Que isso? O que é a flutinha dos drones? Nossa senhora Já fez uma explosão O cara achou que ele ia pousar bonitinho, será? Além da explosão, ainda fez Parece um fogo de artifício, velho Cadê os caras? Cadê o Chuck? Ah, tá aqui O que é, você tá escarrando aí, velho? É, eu acho que os caras escutaram agora, velho É, eu acho que escarraram também Quem sabe faz ao vivo Quem sabe não faz ao vivo É, eu não O cara aqui, ó Sai do watch door Ih, rapaz Não flush não Ih, rapaz Eu tenho um... Esse mesmo Carinho Ó, já falou esses outros O outro aqui também, ó Mais um Sai da frente, Gasco Ó a granada Olha o Gasco Passando da minha frente Nossa, da onde tá vindo? Nossa, velho Os caras querem me derrubar mesmo Me derrubar aqui, ó Tô louco Busca abrigo aí, galera O negócio tá feio Tem cara no... Tem cara no... Tem cara no barranco ali, ó Olha esse pato, velho Feio, ó Óbvio Tô vendo Barranco, barranco Controle Do meu lado Aqui, tirando aqui Nossa, o cara do barranco tá doidinho pra matar gente, velho Cê é louco Tem cara do telhado aqui, ó Morreu do barranco, morreu Já morri, morri, caí aqui atrás Os dois caíram Peraí, peraí Peraí, já voou Já voou, né? Já voou, né? Não, exato Vamo, Gil Vamo, que? Se cura, se cura e depois me revive Não, 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 peraí Quem foi que deu aquele tiro malandro lá que já chamou atenção? Foi você, né, Gil, viado? Não, eu só matei o drone, pô É, ele chamou atenção Na hora que você estourou o drone, a base ficou em alerta É Vamo fazer o seguinte Os painéis estavam verdes e ficaram todos vermelhos Então, aquela área ali é onde tá mais concentrada, né? Pode botar continue aí, por que que ele voltou ainda? Já... Tá dando continue aqui, eu não sei se o jogo travou Alguém tá... tá vivo ainda? Pra mim tá escrito morto em combate Morto em combate aqui também, só falta ter travado Não, tá indo, tá indo Agora tá indo O que a gente pode fazer, não sei se vocês vão concordar A gente é se separar em três, né? Cada um uma parte e pegar as alas Pra ninguém pegar a gente por trás, entendeu? Deixar só os caras que tão ali no centro Cês topam? Eu não entendo que falar em nada Entrem no mapa aí Tô espalhando o celular Tô espalhando o celular Entrem no mapa Então, entrem no mapa Ó, um vem por aqui Pode ser o... Gasto Eu vim por aqui Eu vim por aqui Eu vim por aqui E a gente vai eliminando quem aparecer Porque os caras tão aqui, ó A centralização é aqui Tá ligado? Então a gente vai eliminando as beiras Pra não ser surpreendido por trás Drone, já vai eliminando drone, tá ligado? Bele? É, Maldonis, cai e explode, véi Que que é dentro? Vambora então Não É guerra Ó, a história O máximo que der pra eliminar na surdina A gente elimina Se não der é guerra, véi Ó, Diego, a história desse jogo é bom demais, véi Ó, Playgtale Ó, Playgtale Que história, véi Que drama Dá pra fazer um filme desse... desse jogo aí, né? Que drama da poxa, pô Esse jogo tem... Tem fato Que drama Sim, dá pra fazer um filme, pô Tá, pô Ô, Diego, você já comprou a... a... a térmica? Ah, deu ruim aqui, véi O cara manda os pela estrada ver quem é os carros aqui, essa bosta aqui Lembra que eu falei que eu tava enfrentando resistência, né? Ó, levei um Resistência? Que isso? Agora a gente vai levando o máximo que der, né? Tá, galera? Seremos de resistência Nem cheguei ainda, gente Fora a bolsa Aquele palhaço Precisa da ajuda eu falo que eu... que eu vou me locomover Eu já levei dois caras Sabe o que é foda na... na... na térmica? Ela pega a luz até dos carros, velho Das propagandas, ah... é foda Ô, Gasto, você tem ponto de habilidade? Já usei Você chegou a pegar a térmica? Ela é boa pra noite, hein? Não, não peguei, né? Nunca... desvantagem é essa que eu falei Ela pega até dos de... Como que usa o kit de socorros mesmo? O LB? É... seleciona com o RB Vai abrir a sua mochila Daí você seleciona ele e depois LB Inclusive eu já vou deixar o meu preparado Que é muito importante Tem... tem o primeiro socorro e tem a seringa vermelha A seringa vermelha, ela te dá... ela te revive na hora, tá ligado? Pode ele explodir E quando troca a arma mesmo? E a bandagem... Hã? Qual que troca a arma? A arma Y Tá precisando da ajuda, Jill? É o meu locomovo Não Até um drone, ele explodiu Eu escutei aqui Por isso que eu perguntei se precisa da ajuda Coloca o silenciador e gasto Não, é os caras que estão tirando em mim Ah, tá Eu tô dando ali, ó Qual que muda o lado que você tá mirando mesmo? RB E pra entrar na visão primeira pessoa, você deixa... Mira e... Analógica esquerda apertada Nossa, olha o que os caras jogam pra cara aí Engraçado, eu matei dois e não tá vindo mais ninguém pra me matar aqui Ó, tem um helicóptero aqui também Ah, esses drones aqui, velho, a morri Ah, toma no cu Pera aí, Jill, pera aí Não, não... Nossa, tem uma base de inimigos Acho melhor nem se separar Boa ideia Gasto Ele... Ele tá lá na... Mais perto de mim Não, deixa eu morrer, filho Deixa eu morrer Deixa eu morrer Não é, Deus já ajuda a matar os caras aí Quantos segundos? Tá marcando zero Tá marcando zero Nossa, já Então renasce Tá bugado Não, tá marcando zero Mas é, tá bugado Tá marcando piafãs Pô, mais gente Você tá na água, Jill? Engraçado, eu tô... Eu tô na água Engraçado, eu tô vendo ninguém, velho Mais loot Não tô achando lugar pra subir, Jill Pra te resgatar, achei Que que foi que te matou? Foi um drone? Foi Cadê o filho da puta do drone? Eu acho que você é um grande filha da puta mesmo, hein? Você é um grande filha da puta Você é um corno Vira pra cá, sou filho Que você é um filho da puta corno O Jill já nasceu Você morreu também, hein, Gasto? Não Eu acho que o Jill Morreu e matou o drone Porque o drone não tá aqui Não, o drone tá aí Voador, né? Ai, ele ali, eu vi Matei, matei o drone voador Putz, os caras já mataram um refém aqui, velho Nossa, tem um monte de refém morto aqui, Jill Carai, os caras fizeram uma limpa aqui nos reféns, velho E aí Dorf, na região sul ali da base onde o Jill tava, tem uma entrada pra base Dorf nem tá aqui, velho Oh Gasto Tem uma entrada pra base pra gente resgatar aqui, Gasto Onde eu tô aqui, ó Chega aí também, Jill Não tem ninguém aqui, já matei todo mundo Cuidado 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 Tá tendo tiro aí no meio do caminho Cuidado Guarda ele viaçado Vamo ajudar ele lá, vamo eliminar esse quadro Não, é aqui, ó, aqui ó Ah lá, ah lá, ah lá Morreu, morreu Aqui, galera, aqui tá limpo, ó Chega aí Saca só, galera, os corpos aí no chão Os caras fizeram uma limpa aqui, velho Agora daqui pra frente eu não sei Daqui pra frente vão tomar cuidado Ué, tá fechada a porta? Ah Ah não, aqui tem outra Aqui tá aberto Tiro, tiro, tiro Lá de baixo, lá de baixo Isso 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 É lá de baixo que tá vindo tiro Pode até tirar do silenciador Matei ele por trás da parede A parede fura Morrei Não entra na minha frente Só que ele não me veja Ó lá no rio, lá lá na perna Não vê não, seu idiota Tô vendo Falando em lanterna Vocês podem acertar essas luzes aqui, ó Elas deixam tudo escuro, tá? Aí a gente fica menos visíveis Pra eles Tudo que for luz vocês podem acertar Menos aquelas que tem uma grade Aquelas não explodem Elas não explodem? Explodem Essas não explodem Elas tem tipo uma grade Deixas 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 Cara, acho que é que jogo, velho Tá maluco Ô, colega Oi Basta pelo torrent Qual? Basta pelo torrent Eu vou baixar depois pelo torrent Caraca Eu não tô mais usando silenciador, não Vamos entrar nesse prédio aqui Às vezes tem sobrevivente aí Oi Foi Ó lá, lanterna, Dio Lá na colina, Dio Na colina, Dio Já foi, já foi Ah, é? De onde veio esse gasto? Ah, de dentro da casa E é open world, né? Eu gosto de jogo mundo aberto Cadê o Dio? Cadê o Dio? Ah, tá aí Peraí, peraí, galera Ó É, essa luz aqui Olha lá, apaga as luzes A gente não precisa disso Ah, tô achando que é inimigo O cara tá atirando em luz Mano, eu gosto muito de jogo mundo aberto, velho A gente pode andar no escuro, eles não, pô É muito bom jogo mundo aberto, velho Tipo assim Tipo o Massaran Duba lá, não Tem um sobrevete aqui também Só o senhor lá em cima Buda Porra Cê lembra do Massaran Duba no cacete planeta? Já atualizou a missão lá Só apertar o select Tem que saber lá que atualizou Ah, que não tem sobreviventes, né? É, pode haver sobreviventes na ilhota Ah, tá Investigue a cena de crimes Tem que investigar a cena É ali, ó Tá vendo onde a gente tava lá Vamos voltar lá Ah, pelo menos a gente fez uma limpa Valeu, Jill Visualizou o objetivo Vamos voltar lá então Pra investigar Sério? Joga-lo 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 Não renuncia-rei Michel Teló Não renuncia-rei Joga-lo Joga-lo Hehehehe Michel Teló É isso Isso, velho Não renuncia-rei Olha os caras mataram um brindado aqui, velho Marco? É Acho que a cena do crime é aqui, né? Galera, tem um kit médico aqui, quem quiser Tem um kit médico aqui, quem quiser É implacável, você é louco Só no steeling derrubando os soldados da inquisição Cadê vocês? No aperiteio Tem um kit médico Pra saber onde tem que investigar agora Tem um kit médico aqui dentro Tá Que jogão, velho Você quer apertar o X em algum corpo, alguma coisa Aí você joga Playstation e nota que quando o jogo Quando o estúdio é bom Quando o estúdio é bom, incompetente, não precisa de muito dinheiro Sabe? Só vontade de Um bom projeto e força de vontade Não é Não é Um de um jogo Mano, esse jogo aqui é sensacional com esse jogo Que jogo legal Cara Ah Eu lembro que fiz um Bicycle Major Uhum É qualidade É um jogo não, pô Cara, os caras Olha Investiga A cena do crime No centro de pesquisa Os cientistas foram assassinados Pode haver sobreviventes Na ilhota Ilhota, Jill Essa deve ser a dica Vai ser o quê? Vai ser o quê? Ah, vai ter pra PC também, pô Eu vou jogar ele Ah não O pessoal vai dizer só pra nada É aí Olha a nova geração Eles tão conversando entre eles? Tamo, eu e o Jill Deixa eu aumentar o som do jogo aqui em casa Deixa eu aumentar o som do jogo aqui em casa Tô zoando Tô zoando Tô zoando Ô, vai ser um jogo não vai ser o ABLT Eu... Você já bateu uma print dessa árvore aqui? Foda né, Jill É mesmo É todo lugar nesse jogo É, a gente tá precisando tirar uma print do esquadrão, velho Na moral Cadê? Cadê o... Ô, o que que eles estavam conversando? Vocês chegaram a escutar? Não, ninguém tá falando nada, não Eu e o Diego A gente tá falando sobre o ABLT Tô zoando Posição Posição Tirar aqui na árvore? Aqui na árvore mesmo? Entra A plaguetê dos inocentes A plaguetê dos inocentes A plaguetê dos inocentes É... A plaguetê dos inocentes Eu... Ai o dialogo do jogo A mulher dando a mensagem pro moleque Manda fotos do documento Ele manda fotos da RG Entendi Cada um de um lado Que mer... vai ficar massa essa da árvore ficou muito legal porque mais perto ai eu gasto que merda merda fica um pouco mais pra frente ai gasto mais pra frente vai 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 não vai dar certo essa print aqui essa luz ta muito nova não vai dar certo essa print não não vai dar certo não vai dar certo a tática que você ta fazendo a print essa print aqui ele ficou boa essa da luz aqui ta isso fica em pé boa essa vai ficar boa essa vai ficar boa só só com a árvore que não ficou legal é vei com o drone né deixa eu ver chora com o modo foto não aqui não tem modo foto não aqui é in game bro in game bro in game bro ah com com o drone ficou mais massa aqui é in game bro fala ai patr aqui é in game bro 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 vai atirando aí boa tá bom vambora vamo fazer no centro ilhota o esquema agora é ilhota deixa eu ver aqui ah aqui ó aqui ó aqui ó no mapa ó é um pouco a esquerda e pra frente o que a gente tem que fazer tem que andar a esquerda e entrar dentro do centro ali silencio dos inocentes tem que entrar ali dentro daquela casinha tem que entrar ali dentro daquela casinha tem que entrar ali dentro daquela casinha aqui ó a porta abriu aquela porta fechada abriu abate aqui de um ano mas é um lugar que a gente não veio ainda e aí eu sou aca e vou conseguir fazer o mudeia dele é aqui tio é muito coletável acho que eu peguei uma coisa aqui no num cara aqui ó é um cara aqui é um cara aqui é muito coletável é peguei um negócio no no corpo de um cientista aqui ó que que ta falando na missão agora pegou? é vamo ver vamo ver se atualizou 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 tem que ir lá no... tem que ensinar o gasto a olhar também ô gasto você ta ligado? como é que olha isso aqui? ensinar o gasto a usar vai em select gasto painel de objetivos ô aí você vai na... você vai no... deixa eu fazer todos os passes pera ai você vai no jack screw aí tem a Cristina a gente tá fazendo a missão dela você clica em cima dela O Dio É, aí você clica em cima dela O Dio achou uma prova Aí você vai ali, liberte cientistas, vai ter informações Clica em cima de informações O Dio achou tipo um pendrive Aí você vai colocar consultar Em cima do pendrive, consultar Daí a gente vai ter uma pista Aí você vai na pasta prints Abriu aí? Abriu Então, tô encrencado A Sentinel apareceu afugentando todo mundo Tô escondida, não tenho muito tempo Tem um soldado por perto, tal tal Eu, ele disse, tal tal, o cara soltador tá puto Só conversa Venham me achar Tenho que parar de escrever O Vasco vai me contratar Pra minha família Eu amo eles Vem me achar Agora é a Katatau Vai virar um desenho e mato Vamos ver o que vai falar Agora tem que voltar Liberte cientistas Ah, tem que achar mais uma Mais uma prova, Dio Essa foi a primeira Só uma de duas Tem mais alguma coisa escondida por aqui Caça aí, gasta Vai apertando X em tudo aí Aqui dentro desse cômodo Deve ser os caras mortos, né? Que o Dio falou Achei, achei Não, não sou eu não Alguém que apertou missão É muito rato, velho, nesse jogo Meu Deus do céu Que praga, velho Que praga, esses bicho Não é praga, é teio, velho É teio Ah, velho, é muito rato, velho Oh, quando vocês acharem a segunda informação Vocês falam Aquela cena lá de passado No meio do campo de batalha Caralho, desgraçado, mano Puta que pariu Fominha do caralho Aquela cena de passado No meio do campo de batalha Engraçado, mano Estou sozinho dentro da área Sozinho Cara, não tocou Foi lançado no cara Lá na puta que pariu Oh, gasto Você está no lugar errado, gasto É aqui onde eu e o Dio estamos Ah, morri Ô, Dio Estou olhando o mapa aqui A direita de mim Atrás de você Ah, que fato De esse tamanho Por favor, não é tapar esse vídeo Ah, que fato Ah, que fato É uma mão no volante Tirar o atalho Caralho Você me quer? Me leve para outro lugar Achei, achei, achei Merda, não atira História, históri Há um sobrevivente, Dio Foi logo, morri aqui Vê, tive que voltar tudo Se você me quer Me leve para outro lugar Mas o pessoal do Blake Está guardando o lugar Se você me quer Tira a mão O cara fala isso Não falou isso não, padre Eu não falo isso não Que isso, mas como assim Que isso, mas o que? Centro de vigilância Ah, velho Assim não dá Olha lá a história, Dio Agora eu vou escutar Vou até multar o check Centro de enfrentadores Quem é o desgraçado Que teve culhão de ver Na minha área Achamos que é um agente Do helicóptero que caiu Os ovos não mataram Porra A gente está perdendo o jogo Seu animal Mas aí os dois daqui Começaram a levar dano Sim, senhor Porra Está falando de nós, né Né, Dio? Meu Deus do céu Que isso, cara Como é que perdem tanto gol Um animal? Ali? Aqui, seu cabeça louca Moleque mimado É um animal humano Salado alquimista Está se movendo, senhor Legal Então por que não Trabalho? Vai! Olha o bullying no trabalho Isso aí Isso aí é bullying no trabalho, velho Então faz um... Nossa Fazer um chá no bolo Na montanha Você perdeu ele? Isso, vizinho Aquela puta da sua mãe deve xingar a camisinha apurada até hoje Senhor É complicado, né, velho, pessoal Vinheta está vendo? Mando deu Vinheta está vendo? Vinheta está vendo? Sim, senhor Deu para ouvir agora, Pedrozinho Você acredita? Eu não vou ver Eu não vou ver Eu não vou ver Eu vi um... Aí como saiu aqui, tá mal Bem de leve Não te achei sem um drone Então o Blake me enviou aqui Falou para eu procurar Ah, deu impressão Deu impressão Deu impressão do teu vídeo Deu impressão do teu vídeo No aparelho de leve Ô, Diego, mas essa é essa O que eu coloco aí, o Gasto Se eu não estiver incomodando ninguém Não tem graça, entendeu? Eu tenho que estar com a base Ah, mas assim eu não estou sendo atrapalhando Ah, porra Viu? Só esses cachorros Gasto Ih, Legolas Não deixava não Cadê isso? Cadê os caras, velho? Vocês não estão me ouvindo não? Estamos Alô Ué, cadê o deal e o Gasto? Eita, meu O que é pra pôr aqui Que azar, soldado? Vou colocar aqui Azar, soldado Tá no trabalho errado Olha quem fala Ai Vai logo com isso Eu dei o sentido Duro Você é bala desperdiçada Mas você não pode falar com ninguém Ah, não consigo Mas nem um sobrevivente Seu droga Fazemos ali A ratos, velho E agora? Olha, os caras saíram Do jogo? Não Ah, não Eu coloquei Ah, tá Eu coloquei que azar, azar soldado Ele foi meio maldoso com o cara, velho Ele deu uma porrada no cara Não matou, né? Mas deu uma porrada bem Os caras tão vindo? Eita Alguém vê o... Atualização do objetivo aí? Tô vendo se tá vindo, gente Não, só doé pro concreto Só e atualizou o meu papel mais leve, não Acabou Não? Acabou? Então, beleza Vamos para C-Ostis Só vamos sair da base agora Eita Cada um vai pra qualquer lado aí Aí quando saírem da base Vocês avisam Deixa eu só dar um save aqui no... A Plagna Tales A Plagna Tales? É um... A Plagna Tales Como é que é? A Plagna Tales Como é que é? A Plagna Tales É o jeito que você falou aí A Plagna Tales A Plagna Tales Como é que é? Ó o Diego também, cara O Diego não perde a viagem Ó Carral de luxo aqui Nossa Se vocês subirem a colina onde eu tô aqui Dá uma print louca no escuro aqui Mas vai chegar o que, velho? Tá no escuro, velho? Tá no escuro A lua Tá uma lua bonita no céu, velho Nossa, tá do lado aqui, ó Chega com o carro aí Nossa, tá uma... Chega aí, chega com o carro aí Vai ficar massa Que daí ele ilumina Agora não sei Ah, tá uma print Aqui na colina aqui Aí, ó Tem farolcinho Maravilhão Aí, iluminou, velho Aí, tá bom, Dio Que louco, velho Não Ah, mas esse dele Eu quero sair na print, velho Ah, não tem problema não Ih, a lua sumiu Vai começar a chover Vai começar a chover Meu Deus do céu, olha isso A lua sumiu, velho Só dá pra ver algumas escrelas Ah, a lua tá ali, porra Cadê o gasto? Chega aí, gasto Aí, liga o farol Isso, gasto Liga o farol Se é soldado, não precisa aparecer na print É cabo ainda O cara, velho O cara, velho O cara, velho Não, sem zoar Desce aí, ô Não precisa do farol, não A gente fica do lado da lua aqui, ó Dá uma print do carai, velho Desce aí, gasto Que jogão, meus amigos Que jogão Todo mundo olhando pra lua aí, ó Toma um banho de lua Fico branca como a neve Cala a boca sua Nossa, do meu lado aqui só tá o Dio Cadê o gasto? Censurar ninguém Censurar ninguém É tão bom sonhar contigo É tão bom sonhar contigo A lua tão candido Acho que é assim a música, né? Não lembro Cala a boca Cândido Será essa música? Será essa é? Aí chegou o gasto Eu só Olha, ele sabe Não, não tira não Não, não tira não Não, graça Fica em pé aí, graça Ih, olha os caras chegando por trás aqui, ó Ah, não deu pra tirar a print não Cadê um cara só, cara? Vai ter mais dois lá, ó É, tem que tomar cuidado se for o Rolf vai dar dor de cabeça pra gente, hein? Ah, acho que é Morri É, Rolf é foda, né? Ih, tá com um capacete, ó Tem que dar dois tiros, lembra? Um tiro com capacete e outro moto Morreram já? Mas tem conversa na cara, hein? Ó, tem um que caiu aqui Nossa, aqui não se acolheram não com a print bonita Foi, foi escutando conversa Ah, melou minha print, velho Que isso? Deu uma meladinha na print, mano Ah, tá lá do outro lado, né? É, já dá pra encerrar, já Já salvou o jogo Se vocês querem matar eles, então vamos matar eles antes de desligar Já matei, já Matou? Não, o cara é cobra, velho É, porque a print melou, né? Não sei se tem a lua ainda, deixa eu ver Tem, pô, tem a lua Aquela planície lá que tava boa pra atirar Tô com a lua ainda Tô com a lua ainda Tô com a lua ainda Me perdi de vocês Tô com a lua ainda, ô de lua ainda Nossa, tá perfeito Agora não tá mais com aquela iluminação nuvem, tá com nuvem, não tá com aquela iluminação foda. Fica aí, Jill, parado assim, fica parado assim. É, vou continuar aqui não, vou sair. Pô, vou mandar pra você, Jill, é no escuro, mas ficou legal. Vamos, softwares. Vamos dar uma volta de carro antes de encerrar? Eu dirijo. Rapaz do parque, mano. Ih, vou travar o carro na torre aqui. Vocês querem ir pra outra missão ou vão pro Sea of Thieves? Se eu for pra outra missão eu deixo o Gasso dirigir, o Gasso até é foda pra dirigir. Já quebrou o farol, velho. Tô vendo mais nada. Farol? O varal ou o farol? Vai cair na água, vai cair na água, já era. Caiu na água. Ah, eu tô sem farol, não tem nada. Cês ganhei esse cara, velho. Liga lá, lá, lá. O carro de luxo já era, Jill. Então vamos pro Sea of Thieves, então. Vamos pro Sea of Thieves. Vamos pro Sea of Thieves. Vou fechar aqui, então, a Plague of Thieves. Olha, hoje que eu joguei o carro, velho. Foi pra água, né? A Plague of Thieves. Ah, tava sem farol, velho. Cês, o que é ridículo, mano. Agora eu vou comprar o... O devocinho lá. O Tita fica louco. Boa. Já tirou o carro da louco, velho. Pra sua mãe, velho. Depois você não regula. Vou comprar agora. Você é o piloto. Vai ser o piloto oficial. Carro de pau alto. Carro de pau alto. Carro de pau alto. Deixa eu só comprar o item aqui, Don. Boa. Ô, e aquele cara da... Quem que é aquele personagem que faz aquele filme ou transportador lá? É o Jason Statham, né? É. Ô, Jason, o mamãe. Tita. Que isso? Que isso? É o inglês da turma do pato, velho. Que respeitar. A turma do pato fazendo escola, velho. Nem que a gente tem exercício. Não, o pato ia falar Jason Statham. Ô, eu duro que eu ia falar isso mesmo. Jason Statham, cara. Ah, não, velho. Cê fala Nicholas Case também, velho. Tão cruíssimo. Nicholas Case, velho. Ele ia fazer um case, velho. Como que cê ia falar?